E se de mim depender Uma família eu vou ter Uma família feliz eu vou ter Se de mim depender E se de mim depender Uma família eu vou ter Uma família feliz eu vou ter Se de mim depender E se de nós depender Nossa família vai ser Nossa família vai ser Mais uma família feliz Meu coração tem um sonho Eu sei que vai acontecer Passar a vida inteirinha Ao lado do meu bem querer Era uma vez um riacho Que outro riacho abraçou Os dois formaram um rio E o rio pro mar deslizou E se de mim depender E se de mim depender Uma família eu vou ter Uma família eu vou ter Uma família feliz eu vou ter Se de mim depender E se de mim depender, uma família eu vou ter Uma família feliz eu vou ter, se de mim depender E se de nós depender, nossa família vai ser Nossa família vai ser, mais uma família feliz Era uma vez duas luzes, brilhando sozinhas demais Alguém humilhou essas luzes, e agora elas brilham bem mais Uma pessoa que eu amo, que eu amo até não mais poder Ai não, eu não saberia viver sem o meu bem querer E se de mim depender, uma família eu vou ter Uma família feliz eu vou ter, se de mim depender E se de mim depender, uma família eu vou ter Uma família eu vou ter, uma família feliz eu vou ter Se de mim depender, e se de nós depender Nossa família vai ser, nossa família vai ser Nossa família vai ser, mais uma família feliz Uma família feliz